No Mais Amigos, eu estou aqui ao lado do presidente da Câmara Municipal de Eusébio, França, que foi eleito pelos pares, pelos colegas, em sessão, e hoje tomou posse nesse dia 1º de janeiro de 2020. França, foi lida aqui a sua biografia, você é uma pessoa de origem humilde, que batalhou muito. Fazendo um retrospecto de tudo que você passou, imaginou um dia chegar à presidência da Câmara Municipal de Eusébio? Na verdade, não. Para mim, sempre procurei buscar os objetivos e de ser vereador, eu quase que tinha certeza que eu chegaria lá. Até porque tentei 20 anos e as pessoas de Eusébio, a população de Eusébio não me deixou sozinho em nenhum momento. Durante esses 20 anos tentando, eles nunca deixaram eu passar de ser o primeiro suplente, mas com a certeza de que chegaria lá na Câmara, assumir a Câmara aqui, não como presidente, mas como vereador. França, hoje a solenidade foi repleta de autoridades, amigos, familiares e correligionários. Qual o seu sentimento nesse dia de hoje, seu coração? Olha, hoje me emocionou bastante. Foi quando eu vi a minha mãe, com 96 anos, chegando aqui para me prestigiá-la. E a razão de eu estar aqui, com certeza, primeiramente foi Deus e, segundo, ela. Ela foi uma mãe, que há que as pessoas tivessem uma mãe como a minha. A sua família preparou uma surpresa, certamente você não sabia. E a família, a sua família tem uma representação muito importante na sua vida pública também. Olha, sem a minha família, eu quero dizer que eu não sou nada. A minha família é quem me dá o meu porto seguro, é a minha vida, é tudo para mim. Tudo quanto eu vou fazer, eles às vezes ficam ali balançando, mas dizem, não, eu não posso deixar o papai sozinho. Eu tenho a própria Solange, minha esposa, também aquela batalhadora que nunca me desprezou. Eu estou ali sempre para dar na alegria e na tristeza. O que é que a população pode esperar de 2020? Você estando na presidência, tendo essa mesa, com seus colegas, o que é que a população pode esperar? A população pode esperar a justiça. Vou procurar fazer um mandato com justiça, procurando fazer o melhor para a população de Eusébio. E quando chegar em 2021, é para mim, sentir orgulho, não por ter passado aqui na Câmara, mas por ter feito um mandato, não para mim, mas sim para o povo. Qual a mensagem que você tem a deixar para a população eusebiense, já que hoje é o dia 1º de janeiro de 2020? A mensagem que eu tenho para deixar é dizer que a população de Eusébio, meus eleitores de Eusébio, são muito maravilhosos, porque eles insistem, persistem e não desistem. E aqui estou, como presidente da Câmara, para dar o melhor para a população de Eusébio. França, aproveitando a oportunidade, queria dizer para você de lhe desejar votos de felicidade, que você tenha serenidade, sabedoria, haja vista que você assume a presidência da Casa num ano muito difícil, que é um ano de eleição. Certamente os ânimos dos demais colegas parlamentares estarão à flor da pele, porque cada um vai lutar para que esteja de volta em 2021, sendo reeleito. Mas fico na torcida para que você venha fazer um grande trabalho e que venha deixar para esta Casa e para toda a sociedade eusebiense um grande legado. Quem fala aqui não é apenas um comunicador, mas também um amigo. Admiro a sua simplicidade, admiro sua força de vontade e hoje ficou expresso a importância da família. Eu acho que hoje essa solenidade, o mais marcante não foi o ato de posse, mas foi o carinho e o amor que os seus filhos e a sua família têm por você. Eu acho que isso é o que marca e que fica essa lição para todos nós. Falei agora com o presidente da Câmara Municipal de Eusébio. França, quem marca o nosso tempo, faz história e a notícia, passa por aqui. Falei agora com o presidente da Câmara Municipal de Eusébio.